Galha Azul é nossa! Gente, a história é o seguinte. Nós estamos aonde? Aldeia Queimadas. Aldeia Queimadas. É uma área indígena que tem na região aqui. Só que ao fundo das imagens, se você notar, você não vai ver nada. Porque nós estamos em uma área rural, em uma estrada, né? Iluminação próxima não há. Quer dizer, é uma região bem deserta mesmo, com pouca povoação. Mas nós viemos aqui nesse local, que é uma área indígena, para fazer uma matéria relacionada à cultura indígena. Eu, Dan Ferreira e Danilo Jones. Uma equipe de três, tá bom, né? Tá ótimo. Começamos hoje os trabalhos, né? Amanhã a gente continua, porque amanhã é a final de todos os eventos que os índios estão realizando para comemorar o Dia do Índio. E a gente vai fazer, então, um documentário bacana para que vocês conheçam um pouco da cultura indígena aqui no município de Ortigueira. Ortigueira ainda é Paraná, né, Danilo? Exatamente. A gente está aqui no Paraná, Ortigueira, Paraná. Mais ou menos aqui, a área indígena dá o quê? Uns quatro quilômetros, mais ou menos. No máximo, cinco quilômetros. Um céu... Muitas estrelas. Muito escuro. Bem colocado. Aprovisado aqui uma iluminação. A iluminação que a gente usa para filmagem, a gente colocou, fez uma adaptação e colocou essa iluminação aqui para que nós pudéssemos, então, registrar esse momento. É um momento bacana. Olha, nós estamos numa área rural, né? Aqui, direção norte do Paraná, sem poluição, um ar puro, uma noite gostosa, deliciosa. A temperatura está um pouco baixa, né, Danilo? Sim, nesse momento está 13 graus aqui nesse local. Mas para vocês terem uma ideia, 13 graus, um lugar tão bacana como esse, um lugar fantástico, com um ar puro, um ar de sertão, dá para dizer assim, né? Então a gente acaba nem percebendo o frio. Veja que eu estou sem blusa. Eu estou com frio. É porque assim, na verdade, aqui tem três temperaturas, né? O Dan que morre de frio, o de oi que é mais ou menos e eu que não tenho frio nenhum. Estou com a blusa aqui, para mim está ótimo essa temperatura. E vale lembrar que eu sou de Curitiba, tá? Curitibano, inclusive. Eu sou Curitibano, Curitibano. Mas eu estou com frio. Então está justificada a blusa. É bom. A mãe sempre diz, né? Leva a Japona. Leva a Japona. Ainda mais a Japona. Agora, gente, é o seguinte, nós estamos no meio da estrada e eu posso afirmar a vocês que a estrada deve ter o quê? Três metros e meio, quatro metros de largura. Só passa um carro, tá? Se vier alguém aqui... Nós temos que desmanchar esse cenário para que a pessoa possa atravessar. Já passaram duas motos no tempo em que nós estávamos aqui montando. Nós montamos... Olha que bacana, né? Nós montamos um cenário no meio do nada. Do nada, né? Ou seja, no meio do mato, né? Exatamente. No meio do mato para fazer essas imagens aí, para que você conheça um pouquinho das aventuras deste trio, trio Gralha Azul. É, gente. Muito bacana, né? Com o pé na estrada pelo Paraná. Agora, deixa eu registrar uma situação. Ó, tá vindo alguém. Ah, não. Foi o carro. É a ventuína. É a ventuína do carro. O carro tá ligado, gente. Se a gente precisar fazer uma manobra rápida, se vir alguém... A gente fica preocupado se tá vindo alguém ou não. E agora é bacana você ficar... A gente fica à vontade em um lugar como esse, porque não tem problema de, de repente, vir um assaltante ou coisas parecidas. Nada disso. A gente fica bem à vontade. Inclusive, aqui na aldeia indígena, né? Tem ali o cacique. A gente foi muito bem recebido por ele. Acho que tem que ressaltar isso, porque o atendimento foi muito maravilhoso, né? O convite que eles nos fez. Jantamos agora há pouco na casa de um deles aqui da região. Janta caseira, viu? Caseira. Pegou a lenha, tudo ó. Olha aqui, ó. Aliás, foram feitas umas fotos lá e a gente vai anexar junto nessas imagens aí. Ô, Dan, o que você tá achando tudo isso? Vai estar na página da Grelha Azul, né? Com certeza. É uma experiência que eu acho que todo mundo deveria participar. Pelo menos uma vez na sua vida você deveria participar. Conhecer o Paraná fora da 277, fora das grandes estradas, né? Sim. Conhecer essas pequenas vilarejos, essas pequenas ruas. Todo mundo deveria experimentar isso. Exatamente isso. Vem pra cá, né? Conhecer a Ortigueira, por exemplo, que é uma cidade que a gente tá conhecendo agora. 25 mil habitantes, se não me engano, uma cidade pequena. Cheiro de interior, o jeito de interior. As casinhas são muito interessantes de você conhecer também. E o mais legal de tudo isso aí é que a gente tá fazendo, assim, algo diferente, levando até você que tá agora conhecendo um pouquinho mais através do vídeo. Se você não puder vir, porque eu acho que na tribo indígena, acho que não pode... Entrar sem permissão. Não pode entrar sem permissão. Bem colocado. Mas até a Ortigueira pode. Até a Ortigueira, sim. Mas pra entrar onde nós estamos, tem que ter autorização do cacique da aldeia. Então isso aí é importante. Ele nos autorizou que nós ficássemos à vontade pra que nós pudéssemos documentar a cultura indígena que há nessa região. Muito bacana mesmo, viu? Exatamente. Tudo que nós estamos registrando para que vocês conheçam a cultura indígena aqui da região de Ortigueira. Vai ter corrida de tora, vai ter dança indígena. Vai ter muita coisa legal, né? A gente tá dando spoiler. Não pode dar spoiler? Um painão, inclusive, né? É, vamos então. Vai ter um painão. Vai ter um painão. Fala nisso que horas é, Danilo. Veja aí. São agora 20 para as 8, né? Nós vamos se arrumar, colocar nossa roupa, colocar o chapéu, porque a noite vai ser maravilhosa. Vamos se arrumar aqui mesmo. O cenário nosso é esse. Aproveitando. Aqui é o camarim da gente. Gente, aqui a gente penteia o cabelo, aqui a gente faz as necessidades fisiológicas. Eu me seguro porque eu não soube. Eu tenho até os piados de prédio que não dá certo, né? Piado de apartamento. É, sim, gente. Olha, eu não consigo. Eu não consigo, eu tento. Ô, Danilo, mas nenhum xixizão ali não vai? Não consigo, mas fui tentar ali fazer isso aí que vocês fizeram agora, não deu. Saiu umas duas gotinhas ali, o negócio não foi. Deixa quieto, vamos segurar mais um pouco. Daqui a pouco que eu chego lá na aldeia, eu creio que vai ter um banheiro lá, sim, espera. É, não sei não. Você sabe que a cultura deles... A aldeia deles, né? Inclusive, onde nós estávamos ali, não tem banheiro. Não tem, não tem. Jantamos num lugar que não tem banheiro, gente. O pessoal toma banho pra fora, faz as necessidades deles pra fora. Toma banho na água gelada, não tem chuveiro. É muita coisa pra contar. Agora tá vindo alguém. Não, ainda não. Ainda não. Mas enfim, né, vamos pra lá que nós estamos atrasados, isso que é verdade. Vamos lá. Valeu! Graalha Azul FM E aí